Episódio quente, começando aqui já na Premier League, a gente tá em primeiro, 79 pontos, 70 tem um segundo, que é o City. Mas o que esperamos mesmo desse episódio é a semifinal da Champions League contra o Benfica. Vai pegar fogo, como eu disse, rapaziada. Já deixa o like e ó, hoje temos live no canal 5 horas da tarde. Então anota aí pra você não se esquecer. Hoje, aqui no canal, livezinha 5 horas da tarde. Já guardo todo mundo aqui pra gente fazer aquela live bem legal. Bora fazer aquele treino bem bolado aqui pra ficar pronto pra partida. E antes de a gente continuar, eu queria também fazer uma recomendação aqui pra vocês. Eu tenho um colega aqui no YouTube que se chama Gabriel De Vila, ele tem um canal pequeno de FIFA. E mano, ele faz um conteúdo bem legal de modo carreira jogador. Pra quem curte, vai gostar do conteúdo dele, eu tenho certeza. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição e no primeiro comentário fixo, se eu lembrar. Mas bota aí, Gabriel De Vila. E vai lá, fala que veio pelo Lucas Cordeiro, vamos dar uma força, tá? Ele tá na caminhada também ali, fazendo um trabalho bem legal. Ele é batalhador, mano. Tá aqui todo dia na plataforma, postando vídeo atrás de vídeo. E é isso, eu queria que vocês fossem dar uma força também pra ele aí. E vai, mano, ajudar muito, tá? Vai ajudar muito mesmo. E eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Então bora lá, Gabriel De Vila. Muita gente tem falado do Jackson, hein? Eu tô vendo nos comentários que o Jackson tá melhor que o Lucas. Será mesmo, rapaziada? Eu só espero que ele jogue muito. Vamos pro jogo. Se tudo der certo, eles podem ser campeões hoje. E fora de casa. Rapaz, já começamos um pra cima aqui, tá? Ó, já escondendo a bola. Vai levando. Colocadinha, Goerdi. Sai da frente, cara. Deixa a gente fazer o gol. De novo a gente procurando o jogo com liberdade. Solta o pé. Bateu forte, mano. E o Chelsea pressionando. Assim que eu gosto, né? Assim que todo mundo gosta de ver o Chelsea em cima. Será que a gente consegue? Vou fazer o passo. James. Tocou. A gente consegue, não. A gente escapa. Marcação dos caras tá implacado. Toca a bola. Boa. Nunca um com o Matheus. Gol do Chelsea. Começamos bem. Sempre adoro quando sai uma jogadinha coletiva dessa, né? A galera passando bem a bola, se apresentando. E no concurso soltando o pé. Solta o pé e vamos lá. 1x0. Agora o Weston que vem pra cima atacando, manos. Aí, não deixa não. Vai, time. Vamos, faz. Dá o bote, dá o bote. Pressiona, filho. Pressiona. É tua. É tua. Olha o Modric ali olhando, mano. Impressionante, né? Olha lá, eu tô livre, mano. Isso, bolão. Foi pra cima. Mano, a Guilherme já tá fazendo uma partidaça, tá? Bora, bora pro contra-ataque, hein? Jackson já solta no mundo com o cu. Aí o Chelsea vai lento, né? Toma rápido, time. Toca de primeira. Isso. Vai tocando a bola mais rápido. Olha o Jackson. Aí, aí. Vamos ver se a gente consegue prontar alguma coisa. Nossa senhora. Deu nada certo aqui pra gente, né? Olha o cara chegando. Nossa. Peraí. O Lacazette foi bem, tocou. Vieram ali. Chutou a mãozinha do Kepo. Mano, até o replay chega a bugar. Cai o frame. Agora ficou... Mano, o que aconteceu com a mão do Kepinho aqui, cara? Fala da defesa. Fala do homem, se ele não é brabo. Ele chega a quebrar o braço pra defender. Tá? Se isso não é um playstyle, eu não sei o que é. Fala dele. Mano, surreal, né? Oh, que delícia. Que beleza. Escapamos bem. Isso. Tocou bem. Calma, Jackson. Vamos ver o Nukunku. Tocou no... Modric vai rolando a tabela. Vamos lá. Bateu de primeira. Tá lá dentro. O camisa 11 faz e vai dar aquela zoadinha na torcida. Mais uma boa jogada coletiva no Nukunku. O Jackson. E aí, mano, chegou batendo ali de primeira. Pra não dar chance pro goleirão. Se liga. Batida forte colocado. 2x0 o Chelsea. Gol do homem, hein? Lá vem os caras pela ponta. Lá vem os caras pela ponta. Paquetá tenta o cruzamento, não deu certo. Vai acabar. Vitória do Chelsea. 2x0 cada vez mais próximo de levantar o caneco. Falta pouco, gente. Falta pouco. A gente teve a nota aí 8.6. O melhor foi o Nukunku com 9.5. Inclusive, ele foi o melhor da partilha. A gente cumpriu os três objetivos da partida, tá, mano? Apesar da nota 8.6. Não é uma nota ruim, né? Mas a gente sempre quer mais. E mais uma vez, sendo o jogador do mês, cara. Assim como na temporada passada, na reta final da temporada, a gente brilhou muito. Nessa reta final da segunda temporada, tá acontecendo a mesma coisa. A gente tá brilhando bastante. Vamos lá. Sempre diligente, né? Aqui, ó. Nada de parar por aqui. De novo. Vamos lá. Diligente. Mantenha a humildade. E bom. Pra semifinal da Champions, resolvemos lançar um penteado novo. Se liga, mano. Um pouquinho mais comprido do que tava antes, né? E mais arrepiado, talvez. É isso. Que dê sorte pra gente. Nessa semifinal, temos então Benfica e Chelsea e PSG e Real Madrid. Sendo que o PSG venceu já o primeiro jogo por 2x0. Tá com um pezinho na final. Olha o PSG aí. Fala deles. Fala dos homens. E, cara, vamos ver aqui então a campanha do Benfica. O Benfica ficou em segundo no grupo C com 10 pontinhos. Teve só 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Foi uma campanha ok. Foi boa. Se classificou. Isso que importa. A gente teve 11 pontos. Então a gente teve só um pontinho a mais. A diferença não foi muito grande. Oitavas de final, eles tiraram o Leverkusen no agregado aí por 1x0. Nas quartas, eles tiraram o Atlético de Madrid 4x3 aqui no agregado. Foi bem complicado. E chegaram as semis. E para relembrar, o Chelsea acabou tirando aí a Inter nas oitavas por 4x2 no agregado. Nas quartas e finais, a gente acabou tirando o Arsenal por 5x2. Aqui foi mais uma vitória tranquila, vamos dizer assim. E agora temos o Benfica então. O Lucas segue como artilheiro isolado com 12 gols em 10 partidas na Champions League. E também é o cara que tem mais assistência com 6. Treino de preparação. E vamos lá, hein, rapaziada? Muita atenção agora porque esse jogo vai pegar fogo. O time tem alguns jogadores cansados. O mais cansado entre eles é o James. Mas espero que não tenhamos problemas. Agora, uma modificação aqui, né? O Merino vai ser titular no lugar do Nukunku. Nunca entendo isso. Bota o Merino na esquerda, como foi na temporada passada. Pochettino, não inventa. E bola rolando, né, rapaziada? A gente já vai para cima aqui do lateral, tá? Dá uma giradinha. Toca no James com categoria. James devolve. Bola para o Jackson. Jackson. Vem o Jackson. Olha o Jackson. Tentou. Vai, Jackson. Briga. Não deu, não deu, não deu. Quem chega? Vem. Nossa senhora. Não deu, não deu, não deu. Não deu. Boa bola no James. Lucas e James começam bem aqui. Puxando. O Chelsea. A batida. Pegou o goleiro com nome gigante. Vamos lá. Uma das especialidades do menino. Escanteio. Cruzamento. Nossa, só foi eu falar, né? Cobramos mal. Boa. Segura a bola. Vamos tocar. Chelsea começa de novo. A gente consegue escapar. Faz o cruzamento. Merino é bom de cabeça. Tem que lembrar disso. Volta nele. Já ajeita. Budrick. Tocou. Vai na linha de fundo. Cruzamento. Agora pegou o goleiro. Vamos lá. Rafa agora veio na raça. Roubou. Bola volta para a gente. Bola segue com o Chelsea. Benfica correndo muito atrás da bola. Boa bola para o James. Se manda. Vamos tentar o chute colocado. Golaço. Gol. O homem está aqui. E o cabelo novo deu muita sorte. Olha a batida colocada dele, velho. Finalmente funcionou uma. Sempre estava indo na trave, mano. Agora a bola vai muito bem colocada lá. E o Chelsea abre o placar. É aquela batida que dá gosto de ver, tá? Se liga. Ele domina a olha. E olha como ele manda colocado, mano. Forte. Sem chance nenhuma. E o goleiro foi bem, tá? Golaço. Tocou errado, mano. O Benfica está nervosão na partida. Bora. Bora, bora. Merino. Tá encurralado. Tá valendo tudo isso aí, hein? Ô, louco. Falta. Tô falando. Os caras do Benfica, eles estão nervosos. Já pensou, mano? Vamos tentar, hein? Não custa nada. Lá vai ele. Vamos ver o que vai sair dessa batida. A cobrança. Pegou o goleiro. Lá vem o Chelsea de novo. A gente escapa no meio de todo mundo. Lá vai ele de perna direita. Gol. O homem está demais, Fabio. O que é isso, cara? Perna direita funcionando muito bem. Depois que a gente equipou quatro estrelas de perna ruim, né? Caramba, 2x0 por enquanto. O Chelsea vai amassando o Benfica. Vai levando. Agora, primeira vez que o Benfica consegue chegar aqui. Só para você ter uma ideia. Ó, já errou. Vamos carregando. Bola lançamentaço para o Jackson. Ele é brabo. Ele sabe o que faz. Se manda. Segura. A gente vai tentar o chute de novo. Pegou agora ali. Escanteio, hein? Vamos lá. Escanteio. Bola mais no meião. Fofana cabeceou na trave. E o goleiro pegou. Que isso? Foi direto na trave mesmo. Lá vem os caras de novo. O cruzamento agora deu certo. Que defesa. Meu pai amado. De novo. Calma. Calma. Rapaz do céu. Quase o que o Benfica faz. Ai, James tocou mal. Primeiro tempo se foi, cara. Partidaça do Chelsea até o momento. O Benfica só conseguiu chegar agora no final do primeiro tempo. Chegaram bem. Chegaram bem. O Kepa pegou ali e salvou muito. Opa. Opa. Temos uma certa liberdade aqui. Temos uma certa liberdade aqui. Ai, mano. Tinha que ter chutado. Viajei. Cuidado, cuidado. Olha o Benfica. Rapaz, que bomba, mano. Olha a defesa no primeiro tempo do Kepa aí. Salvando muito a gente. Um chute difícil, cara. Um chute difícil. Pô, sério que eles precisaram fazer isso? Tecnologia do sistema de ação de gol? Sério? Claramente não entrou. Escantei. Vamos tentar tirar. Tiramos. Mal, mas deu certo. Tiramos pra dentro da área, né? Benfica vai crescendo na partida. Olha o chute que vai fazendo milagraços. Escanteio. Mudrique ganhou. A gente tem a chance do contra-ataque. Não tem ninguém me acompanhando do nosso time. Mas vamos pro gol então, né? Vai lá, a gente conseguiu. Pode bater. Bateu. Cache. Gol. Simplesmente o primeiro hat-trick da carreira numa semifinal de Champions League. Cara, que doideira. Eu acho que foi o primeiro, né? Primeiro. Nosso primeiro hat-trick, mano. O contra-ataque foi fatal. E finalizamos bem. Três numa semifinal de Champions. Simplesmente Lucas. O camisa 11 do Chelsea. Cara, que doideira, mano. E o Benfica não desiste. O Cabral bateu na trava, mano. Eles estão com um azar gigantesco. Quando o Benfica não pega, vai na trave. Boa, Enzo. A gente vai levando. Exafinta, tem um James. Boa jogada. James tocou na gente. Ficamos sem saída. Vamos lá. Cruzamento no Mudrique. Tentou, né? Vai passar o ano com o co. Bola pra ele. Vai no concor. Devolveu bem. Olha a batida. Quase mais um, mano. Quase mais um. Vamos lá. Escanteio. Cruzamento bem na meiuca da área. Fofana na trave. Enzo bat... Que isso? Que doideira foi essa? Só fiquei assistindo, mano. Não tive nem reação. Mais um contra-ataque do Chelsea. Jackson. A gente conseguiu escapar. Ah, o cara chegou bem ali. Ó o Benfica. Quer fazer um golzinho. Arthur Cabral. Quepa de novo. Hoje não passa nada. Não tem jeito. E agora é o contra-ataque. A gente dá aquela seguradinha. Escapou. Escapou bem. Tentei um toque lá na frente, né? Não deu. Acaba o juízo. Chelsea faz 3x0 fora de casa. Graças a esse homem. E também ao goleiro, tá? Simplesmente o Quepa salvou muito nesse jogo. E o cabelo deu muita sorte. Tá? Não foi pouca, não. Faltou só um objetivo pra gente conquistar aí. Nota 10 e 3 objetivos. Ia ser impressionante, né? Mas, cara, isso aqui não tem preço, hein? Três gols numa partida só. Nosso primeiro hat-trick chegou, rapaziada. Finalmente, hein? Demorou, mas chegou. Bom, antes do jogo de volta contra o Benfica, a gente tem o Oberampton. Que só tem 20 pontos aqui na competição. Deve estar na zona, hein? É simplesmente o Lanterna. A última vez que a gente enfrentou o Lanterna, eu acho que a gente perdeu, tá? A gente tem aí 26 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 82 pontos. Eu acho que se a gente vencer esse jogo, a gente vai ser campeão. Porque a nossa vantagem ali pro City tá absurda. Uma coisa que a gente pode sonhar e que mudou nos últimos jogos é com a artilharia aqui da Premier Liga. A gente começou a marcar mais gols. Estamos com 19, passamos o Jackson. E estamos atrás do Martinelli, que é o artilheiro já há um bom tempo. Só que ele parou ali em 21 gols. Ele não marcou mais. O treino de sempre... Vamos pra cima, hein, cara? Será que a gente consegue fazer uns golzinhos? Não, não concluiu. Já tocou no Lucas. Cruzamento procurando o Jackson. Tirou a zaga bem demais. Olha a briga ali no meio, mano. Que doideira. Lá vem o Lanterna. Chiquinho carregando a bola. Ai, que bolão! O Chelsea adora perder para os Lanternas. Não é possível. 1 a 0. 1 a 0. Escaparam ali uma única vez e fizeram o gol. James mandou muito. O James mandou muito. Vamos embora. Eles erraram na saída. Lá vem ele. Vai bater. Bateu! Para fazer o gol de empate. Confirmar um excelente momento na artilharia. Olha isso, mano. Eles saíram errado. O James mandou muito. E a gente finalizou muito bem. A grande temporada. Finalizou no alto sem chance para o goleirão. Cara, se eles perderem a bola aí, é caixão. Eles estão com a zaga bem alta, mano. Aí, ó. Boa bola, Merino. A gente domina. Ah, tem pedidaço. Mas eu não mirei no Jackson. Eu queria passar para o Merino que estava abrindo lá, mano. Boa, Jackson. Marcação dos caras está pesada na gente. Eu mandei tocar no Nuno Mendes. Isso aí, mano, é um bug do jogo. Isso aí segura para fazer um lançamento forte lá do outro lado. E ele manda sempre para o cara mais próximo. E aí, mano, atrapalha toda essa jogada. Estava ali todo mundo do lado. Olha o zagueirão indo. Que isso? Que jogada do zagueiro, mano. Cruza boa chance no escanteio. Cruzamento bem no meio da área. Milagraço. Mais um. Cruzamento forte. Tira, Bueno. Ô, meu jogador. A gente consegue escapar. Faz o cruzamento procurando aqui. Olha o Jackson. Valeu. Bala do homem. Ele volta a marcar. Jackson. Mais um erro individual deles, né? O zagueirão cabeçou muito mal. Foi afastar e deu uma assistência para o artilheiro. Logo para o Jackson, né, mano? Deu uma assistência logo para o Jackson. Ele vai cabeceia firme para fazer 2x1. Olha, mais um erro deles absurdo, mano. O time tem muito erro individual. Boa bola. Boa bola para o James. O time vai tabelando. Não vai dar para chutar aqui. Não me compliquei. Cara, o Overhampton não desiste. Que bolão. Nossa Senhora. A zaga abriu o espaço e falou. Vai, Matheus Cunha. Faz o gol. Oxe, será que a gente vai tomar uma virada, mano? Não é possível. Não é possível. Está maluco, né? Vamos tentar chamar a resposta no final. Escapamos bem aqui do... Vamos embora. Escapou bem de novo. Colocadinha. Queria meter o golaço. Queria meter o golaço. Olha lá, Messi, né? Cortando assim, finalizando. Ia ser lindo. Fofana viajou, dormiu. Perdeu a bola no último minuto. Lá vem os caras no último minuto. Vai acabar o jogo. Mano, empatamos com a antena. Ai, Chelsea, mas tudo bem. O time é campeão mesmo assim da Premier League. Agora bora comemorar, hein? Não foi o melhor dos jogos contra o Oberhampton. Mas a campanha, até o momento, foi muito boa. Então agora é hora de ver os jogadores aí comemorando. Qual a diferença, Vilani? Nenhum time foi tão consistente. Ninguém jogou um futebol tão eficiente como eles. Ah, tô contigo e não abro, amigo. Grande. E a temperatura vai subindo. Chega o grande momento depois de tanto tempo rodada, rodada. O grito entalado de é campeão. Todos os jogadores já juntos ali, pulando, saltitantes, felizes, se abraçando no pódio. Vai subir a taça. E você comemora com a gente na tela daí. E esporte, você é campeão! É o reconhecimento por tanto esforço. Agora com todo o elenco reunido. Posando pra foto. Que o mundo vai ver. Eles são os campeões da liga. E essa foto é legal porque mostra a união do time e de todo o elenco. Tem que caprichar pra sair bonito. Bom, mesmo assim, cumprimos aí os três objetivos, cara. Faltou a vitóriazinha, né? Dia de título, seria legal a vitória. E agora, hora do jogo de volta pela Champions League. Depois do hat-trick, mano, a gente se isolou ainda mais na artilharia com 15 gols. Ninguém vai chegar na gente. Não tem jeito. E na assistência, continuamos em primeiro lugar. O Nuku Konku tá ali com 5. E vamos ver também se o Real Madrid consegue essa virada que seria algo épico, né? Mas é o Real Madrid e esses caras sabem jogar a Champions League. E o PSG, do outro lado, é um time que geralmente é amarela. Vamos ver quem vai conseguir a vaga na final. Nosso time tá bem cansado, mas, mano, 3x0, hein, time? É só fazer o feijão com arroz. E a bola tá rolando já no Stand for Bridge. Bora! Aqui, ó. Tocou. Os caras não vieram pra cima. Ah, agora tá vindo. Já deixando. Olha o Jackson. Que isso! Rapaz, saiu no meio de uma galera. Se ele vai pro gol ali, já era, tá? O Chelsea, escalado pra você. Benfica tem que vir pra cima. Vamos deixar os caras e vamos ficar no contra-ataque. Mas tem que se defender, né? Tem que se defender bem. Isso! Isso, meu time. Boa bola do Merino, hein? Ih, rapaz. Ganhamos aqui. Ganhamos aqui. Traz pra dentro. Bateu! Quase, quase, quase. Outra jogada forte. Cruzamento. Tirou. Ai, 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 mano. O juiz deu falta pra gente. Entendi nada. Ué, pro Benfica ele apontou pro ataque do nosso lado. Entendi nada ali. Boa bola no Jackson. Tabela boa. Veio bem. Esse Antônio até que marcou bem no jogo passado. Quer dizer, marcou bem. A gente fez hat-trick. Mas ele parece ser um bom marcador. Teve alguns momentos que ele foi bem. E esse jogo ele já mostra ali que ele tem uma velocidade boa. Olha o Rafa. Olha o Rafa. Sai bem demais no contra-ataque como o Chelsea gosta. Simão no camisa 11. Bola atrás. Bolão pro Jackson. Ai, pensei que o Jackson chutara, mano. Nossa. Não, não, não. Agora foi falta? Que doideira é essa que tá rolando com esse juiz, mano? Cara, que chance, hein, rapaziada. Olha que chance que a gente tem aqui. Vamos ver se a gente consegue. Lá vai ele. Camisa 11. Na batida. Gol. Gol. O primeiro de falta na carreira. Cara, que episódio maluco. Primeiro hat-trick. Primeira. Primeira vez também tá no gol de falta. Olha isso. Sem chance pro goleirão bater o forte. A bola passa ali por fora da barreira, né? Que isso, mano. Que episódio doido. Primeiro gol de falta. Boa bola no James, hein? Se manda o James. Ah, tentei tocar pra ele de novo. Era mais forte. Reperamos. Ou não, né? Valeu. Valeu a pressão do time. Valeu. Bola pro Jackson. O que o Jackson tentou fazer, cara? Dá-lhe pressão do Chelsea. O Benfica não consegue jogar. Olha o Merino. Defesaça do goleiro. Descantei. Cruzamento. Pegou bem o goleiro. Escapamos bem. Já toca no Caicedo. Olha o Fresneda. Entrou aí, hein? Tentei uma finta rápida ali. Pênalti. Pênalti. Não foi pênalti? Peraí, mano. O narrador não falou nada, mas eu achei pênalti. Tava dentro da área, não tava? Eu tô maluco. Vamos ver que... O quê? Ah, o Júlio marcou falta aí, ó. Ele tinha dado vantagem pro Chelsea. Beleza. Foi isso aí mesmo. E aí eu tinha feito o drible. Tentado, né? E aí lance normal de jogo mesmo. A falta tinha sido lá atrás. Olha a cobrança lá no meio da área. Perdeu. Perdeu, mano. Cruzamento perfeito na cabeça. Olha isso. Vai e faz, meu filho. Perdeu. Vem, fica e se joga pra cima. Di Maria. Di Maria braba demais, mano. Tentou ali. A bola ficou com eles ainda. Aí fechou a marcação. Não deu chance. Boa, bola do Nuno Mendes. Te deu uma puxadinha. Jogou bem, jogou bem. Olha o Merino. Escapa. Isso, isso, isso. Vem bem, vem bem o Chelsea. Tá aí. Demorou, né? Demorou. Cruzamento. Cabral tentou. Só tira daí. Só tira daí, time. Vai acabar o jogo. Escapamos aqui. E acabou. Acaba a partida. O Chelsea confirma a vaga pra próxima fase. 4x0 no agregado. Nosso primeiro gol de falta. Nosso primeiro hat-trick aconteceu nessa semifinal da Champions. Que maluquice. A gente teve nota 9.9, mano. Um pouquinho ali a gente tirava 10, né? E cumprimos três objetivos. Coisa linda. É, rapaz. Agora se preparar porque temos aí uma reta final de Premier League. Aqui a gente já foi campeão, mas é sempre bom, né? Jogar normal aqui pra continuar com o ritmo legal. Porque a gente tem a final da Emirates Cup contra o City. E depois a final da Champions League vai ser contra o PSG. O agregado foi 4x1 pro PSG. Nossa, vem aí com uma moral lá em cima pra grande final da Champions League. Vai acontecer em breve. Fiquem ligados. Tamo junto. E até mais. Não esqueçam que tem live hoje às 5 da tarde.